Olá, boa tarde, bem-vindos ao workshop deste sábado. Eu sou a Joana e devo dizer que nunca estive tão confortável num workshop como hoje. E vocês já vão perceber porquê. Antes de mais, como é que estão todos aí em casa? Bem dispostos? Dispostos a encher a vossa cabeça com ideias loucas? Ainda bem, eu sei que vocês estão sempre do meu lado, portanto... Hoje vamos aprender a juntar, digamos assim, duas rainhas. A rainha das matérias-primas, que é a minha preferida, que é a madeira, e a rainha das ações ecológicas, que é a reutilização. Então vamos juntar madeira, reutilização, massa, parafusos, tintas e vamos bater tudo e curto, fazer magia, coisas fantásticas que vocês vão ver. O que é que falta aqui? Falta mais uma rainha, que é a rainha da oficina. Vamos ter com ela... Margarete! Olá, obrigada. Bem-vinda de volta. Obrigada. Obrigada por terem aceito mais uma vez este convite, por trazeres este mundo fantástico aqui e de volta ao Rua Merlin. Então, hoje vamos falar de reciclagem. Reciclagem. Reciclagem e reutilização de madeiras, correto? Exatamente, Joana. E para isso, desde já, apresento aqui a peça que eu apresentei para este workshop. Portanto, esta vai ser sobre esta que nós vamos falar. E vamos falar, então, do aproveitamento das madeiras, portanto... As madeiras antigas. Madeiras antigas. Junção de vários materiais, na qual depois... Portanto, apetar no lixo. Pronto, basicamente, o que é que se passa? Eu juntei algumas portadas antigas, que já não tinham utilidade, portanto, são estas portadas. Apanhei uma cama no lixo, na qual uma cama antiga, muito gira, que tinha aquele florão, portanto, e juntei estas duas matérias para fazer uma cabeceira. Portanto, tens aqui duas peças diferentes. Completamente diferentes. Estas eram umas portadas num roupeiro? Normalíssimas, uma linha direita e um florão de uma cama antiga, muito gira, mas que já estava toda partida. E eu, da cama, aproveitei o florão para aqui. E ainda tenho outras peças para aproveitar, depois, para outro projeto. Para outras coisas. Pronto. E, realmente, foi o que eu apresentei. Foi depois, a seguir, de fazer todo o processo, que agora vou exemplificar e vou ensinar. É feita depois a pintura. Pronto, esse passo a passo é isso que eu vou estar aqui hoje para ajudar também e para dar ideias lá para casa. E isto é só uma ideia, porque, na verdade... Isto é só uma ideia, porque estas portadas saíram uma cabeceira de cama, poderia ter saído mil e uma coisas. É a tua cabeça. É uma questão de usar a criatividade. Por isso, eu acho que é importante as pessoas que tenham móveis antigos, que tenham peças que, por mais que pensem que já não as querem, que vão para o lixo, pensem, antes de deitar fora, o que é que isto pode ainda dar? O que é que nós podemos transformar? O que é que podemos aproveitar? Portanto, essa reutilização, que eu acho que é muito importante. São madeiras boas, aquele florão é lindíssimo, é uma peça que eu adoro. É uma talha em madeira antiga, portanto, é toda feita à mão. É madeira de castanho maciço. Portanto, ou seja, eu, aquela cama, nunca aditaria uma cama daquelas ao lixo, mas foi lá que eu realmente fui apanhar e, graças a Deus, está aí. Ainda bem que as pessoas deitam fora. Ainda bem que eu apanho. A Margarida apanha tudo. Pronto, depois é levar, então, para casa ou ter em casa e começar a pensar num projeto, o que é que nós queremos fazer realmente. Primeiro, recolher as peças que nós queremos usar. Recolher, juntar o que é que nós queremos trabalhar e depois, então, fazermos um projeto na qual vamos investir e que seja a nossa cara. Eu, neste caso, eram portadas, portanto, de um roupeiro, completamente altas. E tu trazes aqui o que sobra daquelas portadas, certo? Exatamente. Isto é o resto, porque eu não ia fazer uma cabeceira tão alta, não é? Mas também se pode fazer. Também se pode, pronto. Mas, neste caso, eu fiz este projeto para esta cabeceira e sobrou-me, portanto, as portadas, basicamente... Portanto, originalmente eram esta coisa, não é? Eram nesta cor, pronto. Uma coisa direita, completamente, na qual eu parti, então, pelo meu projeto. Ora bem, é importante dizer, a partir do momento que eu junto dois tipos de madeiras diferentes, neste caso, tenho um florão que é algo muito romântico, há necessidade de fazer o quê? É isso, pois, é o nosso projeto que tem que funcionar. Portanto, se vamos ligar o florão com uma linha destas, não vai ficar muito bem quanto a mim. E, então, fiz o desenho... Ah, fizeste o recorte? O recorte, portanto, este recortezinho, porque elas são completamente direitas. Pronto. Sim, sim. Para dar um ar mais romântico e... E para ligar as peças. E fica mais bonito, pronto. Então, basicamente, depois de eu, tenho feito o meu projeto, eu vou começar, então, a explicar. Pronto. Isto aqui, como sabes, não temos muito tempo. Sim, vamos ter. E, então, vamos fazendo aqui o passo a passo, mais ou menos para as pessoas perceberem lá em casa, a forma como se tiverem umas portas ou o que for. Posso só interromper, porque há um bocadinho estavas a dizer que quando pegamos em madeiras diferentes, também temos que ter em conta que uma madeira de pinho não vai funcionar como uma madeira de castanho, que era o caso daquela, a nível estético. Estético, sim. E, portanto, temos que pensar também numa pintura que seja... Na pintura, exatamente. Eu agora estou a iniciar ainda a parte do recorte. Sim, esta é a pintura que eu escolhi para dar um ar velho, para dar este ar que eu acho muito gira, mas se a pessoa quiser uma outra pintura mais simples, também a pode fazer, exatamente. Eu achei por bem fazer esta técnica, que é uma técnica de tom sobre tom, depois com o envelhecimento, portanto, dá-lhe aquele ar mais romântico, mais antigo. Limita um bocadinho, porque não podemos, por exemplo, trabalhar com produtos transparentes, ou as pessoas podem querer, por exemplo, transformar aquele furão numa coisa deste género. Isso não é possível. Não, não pode, porque aquele furão era escuríssimo, é uma madeira muito escura, e esta é pinho, portanto, é uma madeira muito clara. Elas não têm nada a ver uma madeira com a outra, mas no fim, com a pintura, elas ficam maravilhosas. Pronto, então, o primeiro passo que temos que fazer, o que é que é? É quando nós temos alguma coisa que apanhamos, ou que recebemos, temos que fazer uma limpeza à peça, portanto, isso é importante. Temos que lavar a peça, temos que passar uma lixa também na peça. Digamos que a limpeza é importante. Eu costumo até lavar, ou com água rasgo, portanto, não sabemos também, neste caso, as coisas vêm do lixo, portanto, há que fazer ali uma limpeza à peça, e depois, então, partimos para a peça. Neste caso, elas tinham umas portas, portanto, tinham as ferragens, eu tive que tirar as ferragens todas, portanto, iluminei tudo isso, fiz a limpeza. Esta é uma matéria-prima, bruta, mais nada. Pronto, está limpa, neste caso ainda não está, porque esta não foi limpa, mas aquelas foram limpas. Então, aí, fiz o meu projeto, que foi pegar no furão e imaginar uma cama, como nós tínhamos falado há bocado, portanto, que tivesse uma leitura e que elas integrassem e ficassem bem. Pronto. Então, comecei, fiz aqui um desenho, portanto, que é esse recorte, exatamente, que dá um ar mais arredondado à peça. Pronto. E, então, agora vamos partir, depois de fazermos o desenho e o nosso projeto, que isso é importante, então, já... Isto é recortado, correto? Isto é para recortar com o tico-tico. E eu vou buscar aqui... Pronto, já. Ou seja, antes de chegares aqui, vais recortar... Pronto, primeiro faço toda a marcação da peça, que isso é importante, e depois, a seguir, vou, então, recortar. Eu uso o tico-tico. Uso o tico-tico, porquê? Porque, para já, isto é uma madeira bastante grossa, com serrote, é um bocado complicado, e o tico-tico é muito mais fácil. Sim, mas também faz o desenho convencer. E faz, então, a parte arredondada também. Com o tico-tico. E, então, aqui está já a peça que eu cortei, já preparei, não é? Para não estar aqui, portanto, ela está, neste momento, em bruto. Ou seja, eu recortei com o tico-tico, e agora, a seguir, a ter recortado, vou ter que lixar bem a peça. Porque ela fica com este... Nunca fica um acabamento perfeito. Pronto, ela não fica completamente perfeita, mas agora, com uma lixa... Mas isto é um problema, não ficar perfeito. Com uma grosa, portanto, com uma grosa, normalmente, uma grosa consegue nivelar, e com a lixa, ela fica completamente... Ou seja, estes bocadinhos que estão aqui, temos que quebrar as arestas. Não, tudo. Tem que se... Tem que se... Tem que se... Tem que se irar. Ah, quebra-lá, porque as pessoas querem ver, então, mas não queres fazer nenhum hoje. Queres ver? Ah, já fiz bastante, mas sim, posso fazer. Pronto. Já estás... Já fizeste uma cabeceira inteira, não é? Já fiz uma cabeceira inteira, mas ainda vou fazer esta, porque esta também não vai dar outra cabeceira. Pronto, é importante aqui também, estas arestas, porque as arestas é algo que também é desconfortável quando nós passamos a mão. Portanto, isto, as arestas, basta com uma lixa mesmo. Vou aqui ao meu armário. Portanto, uma lixa. Com uma lixa, portanto, basta passar a lixa e ela passamos a mão e sentimos logo que já quebrou a aresta. Portanto, ou seja, isto depois tem que ficar mais perfeito. Agora só estou para exemplificar. Portanto, depois do corte, é importante bolear e lixar, portanto, deixar a peça pronta para a pintura. Porque na pintura já a peça tem que estar toda direitinha, toda cortada. E pronto, e essa parte é importantíssima. E então, a seguir, aqui está, um outro exemplo. Pronto. Eu aqui, por acaso, eu adoro florões, portanto, como se, na minha oficina tenho uns 4 ou 5, sempre que eu posso um florão adquirir, eu fico toda contente. Este é um outro florão que eu tinha, que neste caso estava pintado. Já estava pintado, porque já tinhas usado por outro projeto. Já tinhas usado por outro projeto. E então, aqui sim, pronto, já tenho, são 4 peças, não é? Na qual eu tenho as duas peças centrais, é onde eu vou fazer, realmente, o centro do florão, e onde eu vou usar as duas centrais. Depois tenho as outras que vão acompanhando, então. São mais baixinhas. Exatamente. Se tu, se tu, dá a meça, se tu reparares, portanto, esta depois, vai ter aqui, vai continuar aí. Portanto, vai continuar, ou seja, vai dar aquele ar, assim, mais quebrado, e não tão, pronto. Aqui o florão, temos que ver, então, o encaixe do florão. É muito importante, porque eles nunca calham, não são feitos um para o outro. Não temos essa sorte, não é? De maneira, temos que, então, fazer, ele tem que ficar seguro. Ok, tu aqui fizeste, este tem um recorte mais direito, correto? Tem, aquele tinha um corte mais direito, caiu em cima. deste aqui um bocadinho. Este aqui, acabei por fazer aqui um corte mais abaixo, na qual eu, depois vou ter que encher com massa, fica aqui, pronto, nunca fica perfeito. Ele encaixa aqui, portanto, fica encaixado em metade, e depois a outra metade, fica encaixado nesta parte da portada. Portanto, tu aqui, ainda terás que encher com massa. Aqui vou encher com uma massa, assim, é a massa que eu normalmente uso, que é a massa de madeira. Tens ali, olha. Está onde? Ah, ok. Pronto. Até eu conheço melhor a tua oficina, ou a Maria Dina. A massa de madeira, portanto, isto é uma massa que tem para várias cores também, e é necessário, para fazer um acabamento melhor, portanto, fazer o enchimento deste buraquinho que está aqui, com esta massa, deixar secar, e então depois... E queres aplicar para saber como é que fica? Sim, posso aplicar, portanto, se calhar vou pôr a peça aqui em cima. Queres pôr ao contrário? Não. Queres que eu ponha a massa? Não, posso pôr eu. Estás bem perto de mim, Margarida, eu ponho a massa. Então vá. Ela põe a massa, aqui também, por exemplo, não é uma espátula. Ah, uma espátula aí, eu sempre o dedo já estou a dar mau exemplo. Estou habituada a trabalhar sempre por isso não. Pois, e onde é que está a espátula? A espátula, há. Não está. Pronto, então, eu também dou sempre a mão. Encher só um bocadinho, é só um bocadinho, Joana, depois... Ok, só para mostrar. Só para mostrar, as pessoas, põe esta massa, esta massa tem que ter um tempo de secagem, ou seja, isto vai uniformizar aqui a peça, e vai ficar exatamente, pois com a pintura não se nota nada, porque aquela própria ali também levou massa, e deixou-se, pronto, exatamente, fica só isso. Está bem feito, é assim? Está, está bem feito, Joana. Consegues mostrar para casa, como eu sei pôr massa também? Isto depois passa-se uma lixazinha, mesmo que fique um bocadinho, exatamente, passa-se uma lixazinha, deixa secar, passa-se a lixa e está pronta, portanto, para a pintura. Para começar a pintura. Esta é a parte, então, central da cabeceira, que é importantíssima, é onde está a grande importância, digamos, da cabeceira, e temos, então, a colocação do florão. Pronto. O florão, nós temos, eu, acabei por aproveitar umas ripas destas, que me sobraram, e coloquei, então, aqui em três pontos, fixei com uma parafusadora, com uns parafusos não muito grandes, porque eles não podem passar, portanto, esta basta, e ele está, ainda só está com uma parte, e já está super seguro, portanto, ele fica super seguro. Ou seja, esta fixação, nós temos que fazer sempre antes da pintura. Esta fixação, convém ser feita antes da pintura, porque vai ter que juntar. Exatamente, depois, quando eu estiver a fazer a pintura, a pintura, ela tem que ficar toda uniforme, portanto, tem que se ligar uma peça com a outra, porque elas estão completamente diferentes, estas três colocações, pois são feitas também neste lado, e a peça fica completamente segura, pronto. Esta é a parte da construção. Isto é o início da parte estrutural. É estrutural, pronto. Pois ainda vamos falar da menina. depois já temos a parte estrutural toda feita, temos o florão colocado, temos então o quê? Temos a parte da pintura. Exatamente. Pronto, e aí, a pintura, há várias técnicas de pintura, eu optei por esta, não é? Como eu já tinha-te dito, podia ser branca, podia ser com um decape só, simplesmente, que ficava também muito bonita. Decentralizada, pincela cara. Hoje em dia, quem vier aqui ao espaço L'Heroa Merlin, tem imensas opções de tintas, de efeitos, que podem adaptar, e não são muito difíceis. eu optei este, porque é uma cor que eu gosto, e porque é um acabamento que eu também acho interessante. Faz um degradê, não se vê muito bem, porque a parte escura, eu acho que se consegue ver bem. Pronto, está embaixo, e então aqui sim, eu... Pronto. Joana, e aqui... Margarida. Tenho a parte, então, da... Da pintura. Da pintura. Eu deixei um bocadinho desta parte em cru, para quê? Para as pessoas, portanto, já perceberam que a peça é desta cor, não é? Ok. Eu agora vou pintar esta parte neste azul mais escuro, portanto, isto tem três... O passo a passo. Mas eu vou explicar o passo a passo, portanto, aqui vai ser toda ela que foi pintada neste azul mais escuro, e depois levou este esmeralda por cima. Que é este que está aqui. Portanto, que é este... Foi este azul. Foi este azul. Que é o Fjord 1. Exatamente. E depois usei esta, este... Que é lindíssima, o esmeralda sobre o azul escuro. Eu ponho o azul escuro por quê? Para dar um ar também mais... Não escurecer um bocadinho. porque depois quando... Fombrear um bocadinho mais a cor. Porque nota sempre um bocadinho por baixo. Nota sempre um bocadinho mais por baixo. Aqui se nota a madeira. E também se nota, pronto. Então, depois disso, faço uma patina com um preto, portanto, com uma tinta preta aquosa. É bom falar que todas as tintas são aquosas, portanto, são de secagem rápida, portanto, lavagens com água, são perfeitas para se trabalhar. E a seguir, então, temos uma patina que eu fiz aqui, uma patina com um tom preto, em que eu vou sujar um bocadinho a peça, Joana, para ela não ficar com um ar muito azul. Muito limpinha. Muito limpinha. Portanto, até uso este sujo este e depois ainda vou usar uma patina. Uma cera. Uma cera que também pode ser uma cera que, por acaso, esta é uma cera que eu tinha lá antiga, mas pode-se usar uma outra cera que se possa comprar, de antiquário, para lhe dar este ar mais ainda de velho, mais de musgo. Ok. Pronto. E depois aqui, então, eu já tenho a pintura mais ou menos feita. Finalizada. E vou fazer, então, o quê? O acabamento aqui, vou-lhe dar um DKP nas arestas, vou desgastar um bocadinho a madeira para dar também um ar mais velho. Ok. E vou-lhe dar uma cera transparente para lhe dar um ar, um acabamento mais vidrado, portanto, mais vistoso. Para proteger, não é? Pronto. Então, vou agora aqui começar... Mãos à obra. Mãos à obra, porque esta parte, é importante que as pessoas tenham espaço para trabalhar. Esta bancada está ótima. Pronto. Então, vou começar com o quê? Com esta escura. Vou dar aqui. Temos tempo. Vai ficar igual. Ok. Então, vamos lá. Vou-te fazer uma pergunta. Então, vamos embora. Espera aí. Pronto. Este é o tal azul. Eu já lixei esta peça. É verdade. E também vou falar sobre o primário. neste caso, deste tipo de pintura, não há necessidade de primário. Porque noutra, talvez, eu aconselhasse dar em primeiro um primário. Mas como eu vou trabalhar tão escuros e com isto a escurcer, não há necessidade de dar um branco. portanto, e como vou dar várias tintas, várias camadas, não tenho necessidade de... a madeira vai ficar tapada. Olha, a pergunta... Diz-me. Espera aí. Eu não tenho a certeza essa pergunta é para nós. Espera aí. Pronto. Alguma sugestão de como fazer o corte simétrico? Boa pergunta. Boa pergunta, David. É sim. Não falámos disso. Pronto. A partir do momento que eu faço o primeiro corte... Ou seja, tu fazes o primeiro corte... Sim, por acaso é importante, exatamente. Ou faz em papel e faz o desenho, também pode optar por essa parte. Ou então, como eu fiz, fiz o primeiro corte e inverti a peça. Peça ao contrário. Exatamente. E desenho outra vez e volto depois a fazer o corte. E ela fica bem. É melhor assim, é mais rápido do que estar a fazer no papel e dobrar. Portanto, para mim, é tudo muito mais prático. Está sempre andando... não estar a perder muito tempo com essas coisas. Pronto. Este é o azul, como veis, ele é mais vivo aqui. Depois, quando secar... Depois, quando secar, fica um bocadinho mais escuro. Basta uma de mão, portanto, como veem, já tapou. Posso dar mais um bocadinho. Essa tinta é bastante opaca. É muito opaca. Esta tinta, esta marca, por acaso, de tintas vossas da Luxem, é muito boa porque ela cobre bastante e é bom para trabalhar, portanto, porque nos faz logo o efeito que nós desejamos. Pronto. Este é o primeiro passo. e é o passo que temos que deixar secar. Agora seca mais rápido, mas um quarto de hora, meia hora, está... Tu és super rápido a minha. Está seca. 15 meses, meia hora, está seca. Isto porque eu vou dar aqui um... Eu costumo fazer um segredo. Uma batotas, não é? Ok. Eu uso normalmente um secador de cabelo que me ajuda a forçar um bocadinho. Não é forçar, mas ajuda-me a fazer a secagem mais rápida. Ok. Porque às vezes nós temos necessidade de avançar para o trabalho. Para aquelas pessoas que querem vir logo o projeto de acabar naquele dia. Não, não é. Eu uso isso no trabalho sempre e corre sempre bem porque não queima. É secador do cabelo, portanto, é tranquilo. Ah, é diferente do separador de ar quente? Não é. O separador de ar quente não uso normalmente. O secador de cabelo vai secando e eu vou adiantando o meu trabalho. Porque senão tinha que estar à espera desta secagem, depois dar a outra. e há processos na pintura que nós temos que andar mais rápido. Portanto, é o secador do cabelo. É o que eu uso. Eu não trouxe, mas é o que eu uso. Pronto, Joana. Então temos esta parte. Eu pintei toda a cama com esta cor primeiro. Ok. O processo é este. Aqui estou a fazer passo a passo, mas o processo é pintar todo. Depois a seguir pinto, então... Com o tom mais clarinho. Com o tom mais clarinho toda a peça também. Depois desta está seca, pinto toda. Pronto. É o que eu vou fazer aqui. Esmeralda. É o Esmeralda, que é uma cor lindíssima. Eu adoro esta cor. É que esta cor deixamos logo expostos. Esta cor é lindíssima porque dá para fazer imensos trabalhos. E então eu vou pintar aqui por cima desta que já tinha dado e já está seca, não é? Sobre a outra não vou pintar ainda para não estar a juntar. Senão vou fazer aqui uma junção. Pronto. Um pincel fininho. Portanto, não é preciso um grande pincel porque neste caso estou a trabalhar em partes muito pequenas. Portanto, estes pincelis são maravilhosos. Também estão aqui à venda que eu comprei cá. É só... E aí será necessário dar uma sonda de mão? A ideia é que fique bastante... Ou seja, que fique mais azul. Fico mais azul. Pronto. Eu como se estivesse cá o meu secador, o meu apoio, eu agora estaria aqui ao mesmo tempo a secar. Mas pronto, aqui não posso fazer isso. por isso... Porque também faz muito barulho e não ia ser muito bom. Pronto. Então, vou dar aqui para perceber. Ok. Basicamente, é só... Não é preciso estar com muitos cuidados? Não, não é preciso estar com muitos cuidados porque isto é uma pintura que ela vai levar tinta sobre tinta, vai levar ainda o esforcimento do preto, ainda vai levar a cera, portanto... Quanto mais textura tiver, melhor. Ela, quanto mais textura tiver, até dar-lhe um ar mais envelhecido, mais rústico, que é o que se pretende aqui nesta pintura. Ok. Pronto. Estas são basicamente as duas tintas... As cores base. Base, que eu usei. A partir daqui são as tintas que eu vou, então, envelhecer. Portanto, dá-lhe aquele ar, como tu vês ali, e vou começar com o preto. E dá a parte artística. Exatamente. Porque esta técnica é muito engraçada. É uma técnica que se nós pusermos numa cómoda, numa mozinha de cabeceira, ela fica... É um degradê do escuro para o claro. Ela aqui não se consegue visualizar muito, mas fica muito gira, porque realmente, depois de olharmos para a peça... Tem outro volume, outra profundidade. Tem ali outra... Exatamente. Eu gosto imenso. Ok. Pronto. Então tu vais sujar com duas cores. Eu vou sujar com o preto. Ah não. Primeiro vais sujar com o preto. Vou sujar com o preto. E então aqui, com o preto, já vou adiantar uma coisa, porque... Queres que eu... Sim. Deixar o sabor. Não queres que eu... Não podes com o chão. Ora bem, então o preto é um preto também normal. É acrílica também. É acrílica, exatamente. E aqui temos que ter em conta uma coisa. Eu trabalho com as mãos, não trabalho com uvas, portanto vou-me sujar toda. É normal. Já me conhecem. Não tens a tua batinha, mas é como se fosse. Não tenho a minha batinha, esqueci-me dela, mas é verdade. Ora bem, o preto é assim, não vamos enxergar isto de preto. Vamos dar um preto, porque só vamos sujar, portanto vamos retirar um bocadinho. Excesso. Exatamente. Então aqui nestes cantos, que é onde eu quero realmente dar esta notria. Essa ideia de... Mais escura. Mais escuro nos cantos. portanto eu vou-lhe dar aqui e vou fazer uma coisa. Vou-lhe bater já um bocadinho. Porquê? Porque eu não quero... Vou aproveitar já para dar um bocadinho já na peça, para tirar este azul tão vivo também, porque também não quero este azul tão vivo. Ou seja, para além dos cantos, depois ainda esticas um bocadinho o preto para ficar com esta... Isto trabalha-se com esponjas, com panos, portanto é um tipo de pintura que é muito manual. Não é só o pincel, portanto é muito manual. Ou seja, eu vou já aqui espalhando um bocadinho o preto. A tua esponja estava umedecida, certo? É. Está umedecida, porquê? Porque ajuda a escorregar... E a espalhar. Se estiver seca, ela fica logo ali nos cantos. Pronto. E como vês, então... E isto é uma pintura que não sai logo à primeira. Isto é importante dizer porque este é o tipo de pintura que nós vamos ter que ir olhando e percebendo onde é que temos que mexer mais, um bocadinho mais aqui, um bocadinho mais ali. Sim, para um bocadinho ao gosto, não é? Portanto é um tipo de pintura que eu gosto porque não quer tudo logo seguido. Mas também tem a vantagem, se quiseres voltar atrás, se achas que escorreste muito, para um bocadinho o azul... Na pintura é... A vantagem da pintura é quando tu vês que está mal, voltas um passo atrás... E tu podes aplicar ao mesmo tempo, imagina, estás a trabalhar com o preto e foste muito à frente, queres trabalhar com o azul para esbater um bocadinho, podes fazer isso também? Posso meter o azul, tenho é que postar sempre os tempos de secagens, digamos que... Ao mesmo tempo, não? Ao mesmo tempo, começo a fazer uma junção muda à cor, portanto as cores começam... Exatamente, as cores começam a alterar. Então é assim, eu aqui no preto, normalmente, então é isto, é um bocadinho sujar, trazer o sujo um bocadinho para a frente e dar-lhe já este ar, já está um ar sujo, portanto ela já tem um ar envelhecido. Ao mesmo tempo, vou dando aqui, nas laterais, portanto vou sujando também aqui, porque é importante e vou limpando, portanto ela fica já com este ar sombrio, não fica com aquele ar muito vivo. Tem muito pouquinho preto, é só mesmo para dar... O preto é muito pouco e é sempre a retirar com um pano seco. e se virmos que está muito, pegamos numa esponja e arrastamos um bocadinho exatamente a pintura para ela vir então para a frente. Pronto. Ok. Estes são os passos que eu dei nesta pintura, portanto é a cor, a outra cor em cima, o esmeralda, o envelhecimento que já está aqui seca, só que no fundo o que eu fiz aqui já está aqui seca, fica assim. Ok. E aqui vou então dar-lhe a tal cera, a tal patina. Vai-lhe dar uma patina. As patinas podem ser feitas com patinas ou podemos fazer patinas com cores. Portanto, dar-lhe um tom também patinado com cor, que também dá para fazer. Portanto, depois é uma questão de aproveitarmos as tintas que temos em casa. tem a vantagem de ficar a entranhar melhor na textura e fazer este efeito mais envelhecido. E é mais fácil de retirar, se a coisa não tiver, por exemplo, muita patina, é mais fácil de retirar do que a tinta. Depois já começas a tirar a pintura de baixo. A tinta já tem que ir com água, exato, o processo aí já fica mais complicado. Pronto. Sim, aqui também, não falámos disso, mas tu passares com a esponja muito ou leve, porque se passares com muita força começas a tirar a tinta que está no máximo. Não tiras porque já está seca. Se forças ali muito. Sim, não, mas já está seca. Se eu quiser tirar aqui um bocadinho mais, ainda posso tirar. Sim, sim. E é para não existir muito? Não, pronto. Com uma tinta de baixo já está seca e a partir daí já consigo trabalhar na peça com outra tinta por cima. Pronto, então vamos para a patina. A patina, é... Estás a usar uma patina de castanha? É uma patina de castanha-chocolate que eu tenho, que eu tinha lá em casa e na na oficina. Temos uma parecida com essa, que é esta bronze. É este bronze. Exato. Este é mais... É mais castanha-chocolate. Este é mais... Mais amarelado. Mas este também dá um trabalho muito giro. Muito bonito. Mas este patino também é a mesma coisa como o preto. Não vamos logo encharcar de patino. Portanto, vamos pegar no pincel e vamos então dar aqui nestes cantos que é onde eu quero a luz mais escura. E tapar... Pronto, exato. dar-lhe assim um ar mais velho. Escurcer um bocadinho. Pronto. E aqui também podemos fazer uma coisa, arrastar um bocadinho a patina para o resto da peça, também para ela não ficar só... Sim, quer dizer, convém que toda... Porque ela, como tu vês ali, ela acaba por ter... Está mais escura, mas depois no meio também tem alguma patina com a mesma cor. Ou seja, é insistir um bocadinho mais nos cantinhos? É insistir mais nos cantinhos e depois puxar um bocadinho para o meio só para... Para sujar um bocadinho. para que ela não tenha ali uma... Fique completamente fora só apareça aqui. E então... Ok. Pronto. Este tipo de pintura é engraçado porque mesmo que as pessoas queiram fazer experiências, é... Aliás, às vezes nas experiências é que tu descobres... É isso. Isto é uma pintura interessante para as pessoas pegarem tintas e fazendo experiências. Mesmo que não corra muito bem, voltam para trás e voltam a fazer. Pronto. Ok. Em último dos casos, se preferirem que seja uma pintura realmente toda lisa, é mais fácil, portanto, é mais simples escolherem uma cor e pintarem tudo direitinho e também ficam com uma cama bonita. Também fica com uma cama bonita. Toda lacadinha. Pronto. Então, aqui, eu tenho, a partir daqui, tenho, digamos, que toda aquela pintura. Falta-te o branquinho. O branquinho é no fim. Ah, ok. É no fim. Pronto. Aqui eu já dei... Aqui já tens a pintura terminada, não é? Sim. Aqui está aqui? Como se tivesse... Agora é assim, nós temos uma necessidade de dar um bocadinho mais de luz aqui no centro, não é? Fica mais bonito. Então, aí sim, temos o branquinho que é também... Eu gostei. Uma... Eu sou como um aprecicente. Eu mostro o produto. Pronto. O branquinho e essa tinta é fabulosa. Adoro. Podes falar se quiseres da marca. Branco algodão. Gosto imenso. O branco é a mesma coisa. Vamos dar uma luz. Então, aqui sim, nós temos mesmo que retirar o mais possível. Oi? Desculpa, já tirei álcool. Portanto, eu até uso aqui a minha bancada para retirar. Ou seja, o pincel tem que estar quase que seco. E tem que ter um pano sempre na mão. Então, porquê? Porque eu vou ter necessidade se for preciso. Então, eu estou aqui a dar esta luz. Eu vou dar aqui um bocadinho porque não tinha dado tanto. E aí também podes limpar. Aqui a mesma coisa. Se sempre que nós queremos trabalhar luz e achamos que, por exemplo, está muito é esponja molhadinha e tirar. E depois até podemos dar mesmo com a peça um bocadinho molhada que ela estende um bocadinho mais. Pronto. E ela também tem um efeito diferente quando dá a sua braceira. Fica mais... Ela depois com a cera também vai ficar com um brilho melhor. Pronto. Ou seja... Então, já tenho aqui a parte total da pintura. Portanto, a partir daqui já está toda, não é? Aqui está a secar mas aqui já está pronta. Pronto. Agora, temos duas opções. Portanto, ou damos um desgaste na madeira para dar mesmo um ar de velho. Com uma lixa. fazermos um DKP, digamos. Deixa-me fazer. Tu gostas de fazer? Está bem? Pronto. DKP com uma lixa? O DKP ou podes fazer com lixa se for uma madeira muito... uma peça muito grande podes ter uma lixadeira e lixar tens menos trabalho. Aqui, como é uma coisa maneirinha, queres fazer? Portanto, é só... É só tirar, é só tirar. E é tirar só um bocadinho, Joana, não é muito... Só um bocadinho. Mas posso tirar aqui, por exemplo? Sim, podes tirar também aqui um bocadinho só aí na... Exato. Nas arestas. Nas arestas. Aqui nesta parte também e nestes cantos aqui. Eu acho importante não se tens aqui mais alguma... lixa, não. Não sei se dá para ver bem. Pronto. Ela quanto mais tiver com DKP mais... Já estou riscando aqui... Mais dá um ar de velho. Já risquei aqui um bocado. Não faz mal, pois não? Pronto. Não, não faz mal. Eu vou-te perdoar. Não faz mal. Portanto, estes destaques já não dão para nada para isso. Portanto, o DKP convém que seja com uma lixa... Esta é uma lixa 80. Portanto, tem que ser uma lixa ligeiramente grossa, porque senão não vai fazer nada. Não vai conseguir tirar alguma coisa. Portanto, exato. Ela tem que retirar... Aqui também é um bocadinho ao gosto do fraguês. Aqui é um bocadinho ao gosto, porque assim, eu ali nem sequer a retirei muito. Desgastei só um bocadinho. Mas se eu quisesse dar um ar muito mais velho, tinha feito um desgaste maior. Ok. E tinha-lhe dado uma cera depois na parte da madeira. Pode-se até arrancar mesmo... Pronto. Agora aqui, podes tirar mais um bocadinho. Não, só para mostrar como é que fica se for... Depois a seguir, vamos passar então para a parte final, que é... Se quiserem uma coisa mais velha... Pronto. Se quiserem uma coisa mais velha... Se quiserem eu ensino-vos a fazer este acabamento espetacular mais velho. Essa é a parte mais fácil do trabalho, portanto é só pegar na lixa e estragar o que fizeram. Exatamente. Essa parte é... Ok. É daquelas que qualquer pessoa faz. Mas também fica bonito, a Marlene? Também fica. Fica... Ou se eu quiser agora, pegar aqui e sujar esta parte. Ok. Portanto, até faço isto com o dedo, porque as patinas normalmente funcionam bem se feitas... Com os dedos. Não digas isso, Margarida. Não, isto não faz mal, porque isto... Mas temos aí boneca. Podes mostrar? Está aí por baixo. Pronto. Também podemos fazer uma bonequinha. Não, aqui, olha. Sim, podemos usar... Podemos usar isso ou podemos usar um pincel, portanto, podes usar o que tu quiseres. A boneca de albedão é fixe, porque nós tiramos aquilo que precisamos, usamos, fora já está. E então, tendo em conta isso, vamos então fazer... O acabamento. O acabamento, pronto. O acabamento pode ser feito com ceras, que é o que eu vou usar. Tem que ser sempre cera, porque tu já trabalhares com cera, certo? Sim. Por exemplo, uma pessoa não pode dar um verniz? Não, porque o verniz não é compatível com as ceras, portanto, então, se nós começamos um trabalho em que estamos a usar ceras, temos que terminar esse trabalho com ceras. Se não usarmos ceras, aí podemos fazer as patinas com cores e acabar com vernizes, com acabamentos, com vernizes aquosos, sim. por isso é que eu estava a dizer há um bocado, porque também se pode fazer uma patina com cor e fazer um acabamento com verniz. Porque as pessoas que não querem, porque a cera dá algum trabalho a finalizar. A cera dá um trabalho a finalizar, mas a cera é algo que tu, de vez em quando, faz uma manutenção, digamos, à peça, passas uma cera, passas um pano, faz uma limpeza, porque esta cama é uma cama que tem bastantes reentrantes. O que é que acontece? De vez em quando, o pó vai-se acumulando, é necessário haver uma limpeza. E com a cera, é passar um pano, uma cera, um pincel e fazer essa limpeza. Pronto. Eu aqui, realmente, foi com a cera que optei, portanto, é com a cera que eu vou terminar o trabalho. Uma cera em color. Tanto posso dar uma cera em color como posso fazer com uma cera também de cor. E aí vou fazer, vou escurecer logo muito mais a peça. castanha ou... Sim, uma cera castanha, não muito escura, mas também podes dar com cera. Mas eu vou dar uma em color, que é mesmo... Ou seja, tu já gostas do acabamento assim, não queres mexer mais? Não quero mexer mais, portanto, quero só fazer o acabamento. E o que é que acontece? O acabamento com a cera vai dar vida à peça, vai dar vida às tintas. Sim, porque ela tem um ar muito seco. Tem um ar muito seco. Eu toco, noto, não é? Que ela está seca, está a precisar de um acabamento, não é? E é o que nós vamos fazer. Pronto, então vou tirar o meu branco daqui e vou passar então... vais dar cera, não é? Vou dar cera, exatamente. Que é um color, é esta, não é? Tem que ver. Não há perguntas hoje, mas o que se passa? Está tudo na praia. Está tudo na praia. Ora bem, então temos aqui esta marca de cera fantástica. Simpulada. Eu gosto. É, és tu que vais mostrar. Eu é que mostro como não faz certo. porque esta cera é realmente, eu gosto imenso, estou gostar imenso, não conhecia, cheira muito bem e é uma cera fácil também de aplicar. Pronto. Estas ceras, lá está, nós podemos, aqui está, em color, para verem. Ok. Vais aplicar com... Eu vou aplicar com pano e vou aplicar com uma trincha, mas tenho que ir buscar aqui uma nova. Porquê? Neste caso, porque nós temos estes reentrantzinhos e o pano não chega lá. Portanto, a cera nós passamos aqui e tu vais perceber, Joana, como ela fica logo... Fica logo com outra vida. Um acabamento lindíssimo, não é? Pronto. Ela dá logo, escurece e ao mesmo tempo dá um brilho que é o que a peça está a precisar. Portanto, isto, nós temos de trabalhar com os pincéis consoante os trabalhos que nos... Neste caso, tem de ser um pincel fininho que entre aqui dentro, não é? Posso levantar um bocadinho para ser? Posso. Pronto. Então, eu vou passar a cera. Não é preciso pôr muito e espalhar bem. e já dá para perceber que ela faz um acabamento... Aliás, dá para ver logo a diferença aqui? Dá. Dá para ver e é assim, eu não sei se na imagem se passa muito, mas pessoalmente tu consegues perceber o toque e visualmente também. porque ela realmente é, digamos, que o creme das nossas mãos... Exatamente. É como as nossas mãos, não é? Quando nós pôrmos um creme ficamos com uma pele sedosa e isto é igual. Pronto. E eu vou pôr essa cera também na pele? Também não te faz mal nenhum. Olha, e isto vamos deixar secar, não é como o secador, não vais agora improvisar aqui. Temos que deixar secar a cera é assim, a cera deve secar ao natural e depois passado de um quarto de horas, meia hora, temos que puxar o brilho. Temos que puxar com um pano, com uma flanela, o melhor é uma flanela, portanto, ou uma meia... Qualquer pano que não tenha pelo, não é? Exatamente. E que seja fofinho, portanto, depois é só passar na peça toda e ver se logo o brilho depois... Assim, sim. Se acharem que querem mais ceras, podem pôr a segunda camada. Quanto mais cera tu colocares, portanto, mais nutrida a madeira fica. Melhor fica, mais tempo ela também dura com aquele ar... Portanto, a cera não quer mais dar duas de mãos. Eu, pessoalmente, dou sempre duas de mãos. Porque aí, tenho a certeza que a peça fica bem nutrida. Tenho aqui uma pergunta da Carla que diz, pode-se utilizar a tinta Schalke? Carla Gomes. Pode-se, sim, senhora. Onde é que está? A tinta Schalke é uma tinta que nós temos usado bastante, Carla. E é assim, é uma tinta fácil também para fazer uma pintura. Não é necessário lixar muito a peça, portanto, ela está preparada para... É como a Charme. Estas que nós usamos... É como esta, exatamente. Onde é que está? A Charme... Esta tinta... A Charme e a Schalke são idênticas, não? É, pronto. Essa que está. Sim, é a ideia também. Esta também. Pronto. Então, tu podes, sim, pintar, fazer o DKP. O que é que acontece? É uma tinta mais... a Schalke... Macia. Não, é uma tinta que é mais grossa. Portanto... Mas para lixar... Para lixar é ótima e é, sobretudo, uma tinta que precisa sempre de um acabamento com cera. A Schalke é o melhor acabamento para ela. É onde ela realmente ganha mais brilho e fica a peça muito mais bonita. Portanto, dá para pintar com qualquer tinta. Este trabalho é feito com qualquer tinta. A Schalke... Misturaste. Usaste Schalke? Exatamente. Usaste a Charme e a idê? Usaste o esmalte acrílico? Eu usei três ou quatro qualidades de tintas aquosas, todas na mesma base, aquosas, e fiz o acabamento com cera. Pronto. Mas há aqui uma característica que é importante se calhar a referir, que é o esmalte, é um produto que faz mais película e, portanto, é mais difícil de lixar, agarra melhor. Sim. E, portanto, usaste o esmalte em baixo porque é aquilo que vai ficar, que é o tom de azul, que é a base, ou seja, eu não usei um primário, mas usei uma base que me ficou como um primário. E depois este azul, o esmalte já é tal tinta que tu consegues trabalhar. Já consigo trabalho. A ordem também faz algum sentido? Exatamente. Não, é. Vamos aplicar só... Não, não. Tem um sentido, realmente, é esse que estás a dizer. Agora, o acabamento, pronto, é puxar brilho e fazer a montagem, não é? Temos a parte. temos dois minutos para falar da montagem. E temos a montagem. A montagem, portanto, qual é? A montagem, é importante que ela fique bem montada porque é uma cabeceira de cama, não é? Convém que... Não nos caia em cima da cabeça. E cai tudo em cima. Vem tudo para cima. Temos a montagem, portanto, eu aqui optei por fazer o quê? A montagem por trás, portanto, elas estão portadas, elas estão importadas. portanto, vamos só exemplificar aqui com... Vamos em cima porque não, não se consegue ver. Pronto. Faz de conta. Nós vamos unir estas duas com uma trave, como tens aí por trás. É feita uma união, não é? de buscar aí uma trave depois em ficar ou outra de baixo, mais baixinha. É só. Pronto. E eu usei, primeiro uso, entre elas, faço com umas chapinhas, faço uma ligação com parafusos e depois, entre as três, as quatro portadas, usei uma ripa de pinho que comprei aqui. então apanho as quatro portadas. Ao contrário. Pronto. Neste caso. E parafuso, portanto, nos pontos todos para que a cama fique com a resistência que nós pretendemos, não é? E esta vai apanhar, portanto, as quatro... As quatro peças. As quatro peças. Mas, entre elas, eu já faço... Tens aí os eles. Os elesinhos, exatamente. Não é os eles, nós chamamos eles. Não é eles, é umas chapinhas de junção. Tens aí. Que estão aonde? Estão aqui. Ah, pronto. Tens as maiores. Então é assim. Eu vou pôr esta parte, que esta parte agora é importante. Temos estas chapinhas, que são bastante resistentes, que realmente, elas fazem ligação entre uma peça e a outra. É parafusado aqui. Isto nunca... O parafuso, atenção sempre no tamanho, que não atravessa. Pronto. O parafuso, normalmente o que eu faço, faço um caminho primeiro com a broca, com uma brocazinha fininha. Tens aí embaixo. Pronto. Então uso o broquim, uso uma broca fininha. Pronto. Também não vou pôr uns parafusos muito grandes, porque eles não podem passar esta parte. Portanto, uso esta brocazinha, portanto, faço o furo, faço o caminho, digamos, para o parafuso, porque isto é uma madeira de pinho, mas é uma madeira dura. É dura. Se eu tentar a parafusar, portanto, a coisa não corre muito bem. Anda sempre a escorregar e não fica muito bem. Depois, se eu quiser, ainda posso, com o escariadorzinho, fazer... Onde é que ela está? Uma caminha. Aqui não vale a pena, porque vai ficar aqui. Pronto. Aí não vais. Mas nestas aqui, portanto, posso rebater um bocadinho a madeira para o parafuso entrar mesmo e ficar ali perfeitinho. Ok. A partir de ter feito já, então, pego, pronto, vou escolher o tamanho do parafuso que eu pretendo. Tenho que ver sempre, neste caso, este não daria porque passa, não é? Mas tem que, e pelo menos, ir passar a meio... Pelo menos metade da... Para a cama ficar mesmo completamente segura. Este, por exemplo? Ela fica completamente segura, Joana. Queres que dá? Aquela cama... Está perfeitamente segura, queres que eu mostre? Não, não vale a pena tirar, vai estragar o cenário, mas se está segura, tu sabes, colocaste-se juntem comigo e viste. Pronto, temos uma opção de como é que vamos querer a nossa cabeceira encostada. Se vamos querer encostada à parede, vamos ter que pensar numa solução para fixar à parede. É o mais seguro. Há pessoas que encostam só o somier à cabeceira. Eu, pessoalmente, acho que ela deve estar segura. Nós aqui usamos, pois também depende da altura do somier e da... Pronto, aqui improvisamos com umas paletes, com umas paletes, portanto, fizemos aqui a nossa cama assim improvisada, mas dá para perceber que é uma cama, portanto, e que está tudo nos conformes. Aqui temos umas peças, que tinhas-me dito, o que tinhas aí. Estão aqui. São estas peças, pronto. Isto é uma opção de fixar à parede. Portanto, estas são umas peçazinhas, elas encaixam, portanto, há uma na parede, outra na cama e elas fazem... a mostrar-vos. Quase? É, pode abrir? Não. Claro que tens, Margarida. Pronto, explica, porque essa é uma forma... Elas encaixam-se na outra. Encaixam-se. Há várias formas, depois, também, de colocarem a cabeceira. Também podíamos usar uma... Pronto. Pode ser essa, pode ser com uma tábua destas à parede e fazer o encaixe. Não sei se consegue ver bem, portanto, esta ficaria na parede. E a outra na cama. E a outra na cama. Pronto. Mas isso é colocação, pois é fácil. Há várias formas. Pode-se colocar uma trava. Uma trava à parede, também. Uma trava na parede. E se suportar. E fazer um enganchamento. Portanto, há várias formas. Essa é a parte final, que eu acho que é mais fácil... Sim, depois de fazer a cabeceira inteira, acho que prender lá a parede é o mais fácil. Pronto. Ok. E o resultado é este. Pronto. É esta a pintura, é esta a cabeceira e eu fiquei muito feliz porque com duas peças completamente diferentes, acho que consegui uma cabeceira gira. Super original. Super original. Não há nenhuma, de certeza. Não há nenhuma igual. Fiquei feliz porque aquele florão eu tinha o guardado e de repente... Surgiu este. Surgiu e ficou... Eu estava guardado para alguma coisa. Tenho aqui uma pergunta do Luciano. A tinta com que pintamos a madeira vai agarrar também no parafuso ou precisa de um primário? A tinta, mas nós à frente não temos parafuso, Joana. Luciano, não temos parafuso. Nós não temos parafuso, mas de qualquer forma nesta pintura... mas, por acaso, o que é que eu faço? Normalmente, se tenho parafusos que vão ficar à vista, faço então este... pego nesta brocazinha, rebato a madeira... Ou esta brocazinha? O parafuso entra, mete uma massa... Isso é uma escariadora. Exatamente, uma escariadosa. Escaria... faz esta caminha, faz esta caminha... Ou seja, o parafuso fica escondido. O parafuso fica e depois com esta massa... Eu vou exemplificar, eu vou exemplificar. Exatamente. E com esta massa... O ideal, portanto, é tapar... O ideal, tudo que seja parafuso, o ideal é tapar, não é? Não fica bonito. Ele fica ali escondido, pode-se aplicar uma massinha e pintar. E pinta-se nesse nót. Caso não queira fazer isso, pode-se pintar... Não é grave pintar diretamente porque também não se vai mexer na cama, não se vai... Sim, mas pode pintar também o parafuso que ele também fica disfarçado. Sim, isso que eu estava dizendo. Se a pessoa não quiser fazer, pode pintar por cima também. Mas pode pintar por cima também. Se quiser ser mais rigoroso, uma massinha... Se quiser o trabalho mais perfeitinho, massa, rebato a madeira, põe o parafuso, tapa com a massa, faz a pintura, portanto, fica perfeito. Fica perfeito. Mais perguntas? Há mais perguntas? Margarida, já agora, vou abusar um bocadinho de ti porque temos aqui outras peças que também são interessantes. Esta bancada, que também foi feita com madeiras recicladas e esta mesa de cabeceira. É verdade. Esta bancada foi feita assim... Do dia para a noite. Do dia para a noite. Precisava desta bancada para aqui. Tinha umas madeiras muito antigas que dá para perceber... Podes tirar... Tirar a madeira? Não, para ver. Ela sim, está quase a cair. E o que é que eu pensei? Bem, eu tenho estas madeiras, é o ideal para eu fazer, dar um ar de velho. Portanto, a bancada era moderna. Peguei numa noite, serrei madeiras, parafusei madeiras, pus pregos, juntei ali, de repente, dei-lhe uma cera por cima... E pronto, e ficou este trabalho extraordinário. E ficou esta maravilhosa bancada, que agora vai ser também uma bancada para mim, mais uma. Mais uma. Já tens poucas lá. Esta nozinha de cabeceira, que é muito engraçada, são os pés de uma cadeira. Ou seja, a cadeira estava toda partida, toda cheia de bicho. E eu então, o que é que eu aproveitei? Aproveitei só os pés, porque eu tenho uns pés lindíssimos. E então fiz esta mozinha, com uma tábuazinha por cima. cortaste só um bocadinho... Só cortei a frente, a frente da cadeira, e os pés. Colocaste uma tábua em cima? São os pés mais bonitos. Os de trás eram pés normais. Os da frente tinham este trabalho, achei giríssimo. E neste caso, a mozinha está pintada com dois tons, foi de propósito aqui para o cenário, não é? Que é a zona da oficina e a zona de pintura. Relaxo. É para fazer aqui. Mas ficou giríssima, portanto, e lá está mais uma vez, é o aproveitamento de uma cadeira, de uma cama, de tudo. Aliás, tens as caixas, essas gavetas atrás de tia. As gavetas antigas, que às vezes os móveis já não estão todos estragados, mas aproveitem, nem que seja uma peça, até porque às vezes tem um bocadinho... São as nossas peças da minha avó. Sim, exatamente, tem algum valor sentimental. Valor sentimental, não é? As pessoas não gostam, nem toda a gente gosta, do aspecto rústico, não é? Mas isto bem amizadinho e trabalhar também fica uma peça bonita. Não, e depois há que saber misturar na decoração também coisas antigas com coisas modernas, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia os grandes decoradores estão muito a fazer essa junção e fica muito bem, porque há realmente peças... Nós temos aqui um exemplo disso. Há peças antigas que ligam muito bem com peças modernas e realmente aí dá para fazer o aproveitamento. E eu fico muito contente porque já há muita gente e conheço já muita gente a fazer este trabalho de reciclagem, de... Sim, hoje também tens muita coisa disponível. De transformação, eu adoro, esta é a minha área, é uma das áreas minhas que tu sabes que eu gosto muito, que é realmente imaginar que eu vou aproveitar aquilo porque eu vou fazer alguma coisa. Uma coisa que eu fiz. Não sei quando, mas... acho que a tua oficina é um museu de exemplos deste. É mais ou menos. É isso. Olha, minha vida, mas pronto. Muito obrigada. Obrigada. É sempre um prazer fazer o... Eu adorei também este trabalho em breve porque é super feliz. Desta vez superámos a nós próprias. Obrigada, Joana, também gostei imenso. Muito obrigada por todos. Obrigada também a todos lá em casa por terem participado pelas vossas questões e por terem estar aí connosco. Próximo sábado, dia 25 de julho, vamos ter aqui a Joana Fernandes e vamos aprender a aplicar papel de parede. tanto quanto com vocês. Beijinhos e até lá. E aí